Oi meninas, oi meninos, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou enviar pra vocês um vlog das salas de visita da Tokstok E se vocês quiserem conferir o seu canal, deixem o novo vídeo, vamos lá? Gente, então, essa é a Tokstok que eu sempre vou do Shopping ABC E pra quem não conhece, essa loja é muito bonita Ela é um modelo no Pinterest de decoração E essa loja é simplesmente sensacional, ok? Eu fui nela lá no Shopping ABC E eu gravei pra vocês a parte de salas de estar dessa loja Então tem ideias de como você pode decorar a sua sala de estar Que estão no Pinterest, tem móveis do Pinterest e tudo mais Essa loja, ela é muito tambor, muito bonita E vale muito a pena conferir E vale muito a pena conferir Os preços da loja até que são bem contas pro tipo de material que eles vendem Eles vendem móveis lindos, muito de classe, muito bonitos Por um preço bastante acessível até E vale muito a pena conferir Procurem na cidade de vocês essa loja Porque vale muito a pena vocês visitarem Nem que seja pra dar uma olhada e tirar ideias, fotografar Pra poder fazer um DIY na sua casa das coisas que tem lá Porque eu percebi que tem bastante coisa que dá pra você fazer Por sua conta, que sai mais em conta Mas a ideia fica legal Fica a mesma coisa E fica a coisa mais linda 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 E fica a coisa mais linda